Salve, salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um assunto um pouco polêmico, pois muita gente se depara com isso, pessoas lagadas, jogadores lagados dentro de suas partidas. E muitos gostariam de saber, realmente o jogador lagado influencia na sua partida de forma negativa? Ele pode estar te atrapalhando, esse bate-bate, essa complicação dentro do servidor pode estar complicando e comprometendo a sua jogabilidade? Ou não? Isso é apenas uma lenda e isso não acontece? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente acontece e a real e verdadeira significância dessa bateção de jogadores lagados dentro da partida. Quero pedir para vocês a colaboração aí, deixando o like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, né? Para não perder nenhuma notificação. Bom pessoal, como vocês já sabem, nova temporada chegou aí, infelizmente houveram vários problemas aí em relação a atualizações. A gente estava esperando milhares de coisas, ainda estamos esperando porque vai vir, isso a gente tem certeza. Foi publicado algumas informações subliminares aí, né? Dizendo que o nosso carro-chefe bateu na curva e acabou danificando o jogo. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu peguei a mensagem da Citrus que basicamente ela dizia que a atualização houve um problema ao inserir a atualização e a atualização acabou comprometendo o servidor em vez de ajudar, ainda não acabou danificando. Então, para evitar continuar com a atualização e que desse mais problemas, eles preferiram tirar ela e não implementar agora porque está rolando um problema nela. Então, para os próximos dias nós teremos novidades, creio eu que sim. Mas, vamos aqui entrar na ranqueadinha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu comigo e vocês vão compreender. Eu vou fazer uma análise de replay aqui com vocês. Vamos aqui em partidas recentes. Minha última partida fiquei em último, né? É uma partida um pouco complicada, né? Vocês vão entender aqui bem. Eu vou entrar aqui, vou dar um play nessa partida. Deixa eu deixar na minha tela primeiro. Vou clicar aqui para repetir. E agora a gente vai fazer uma análise completa da partida e eu vou mostrar para vocês aqui na análise como é que funciona. Beleza? Eu peço a vocês que reparem muito nos detalhes, tá? Reparem muito nos detalhes. Deixa eu dar uma pausada aqui logo no início desse replay. A gente pode ver que eu saí pela direita aqui, né? E saí jogando o carro para cima do outro jogador. Isso é normal. A saída realmente é um pouco tumultuada, né? Dá bastante confusão. Isso é normal. Mas o que não pode acontecer é o que aconteceu nessa partida que foi coisas assim extremamente absurdas, sabe? Aconteceram coisas nessa partida extremamente absurdas que vocês vão ver e vão entender agora o porquê disso ser tão prejudicial para todos nós. E isso, de certa forma, é um feedback que eu tenho para a Garena. Então vamos dar play aqui, vamos continuar. Deixa eu tirar aqui o modo lento. Aqui, nesse momento aqui, vocês podem ver que meu carro bateu na parede ali, tá? Não foi proposital. Eu realmente estava iniciando um drift quando alguém veio na minha traseira e bateu. Isso pode acontecer, isso é normal. Mas até então não tem problema algum. Todas essas batidas iniciais são normais também, tá? Então vamos continuar aqui. Eu tentei me recuperar. Conseguindo fazer algumas curvas bem fechadas. Vocês podem ver que eu faço a curva bem fechada para estar economizando bastante tempo. Apesar de não utilizar o CWW, né? Eu utilizo bastante da curva fechada. Então vamos lá. É agora que entra... Entendeu? É agora que entra... É agora que entra o momento que eu quero apresentar para vocês. Eu peço a vocês que reparem muito bem na velocidade do meu carro. Vocês vão reparar também no meu botão de drift e no meu botão de freio. Vocês vão reparar que em momento algum eu apertei ou o drift ou o botão de freio. E vocês vão reparar também no canto superior esquerdo que o nosso terceiro colocado, o Sorry I Am, o Sorry I Am, ele em alguns momentos ele aparece como... Na minha frente, ele aparece como segundo lugar, depois ele desce para terceiro de novo, depois ele vai para segundo de novo. Na minha tela, na minha gameplay, eu estava vendo ele na minha frente. Eu estava vendo ele na minha frente sim. Entendeu? Eu estava vendo ele na minha frente sim. Só que era... Eu estava vendo ele na minha frente, só que de uma forma diferente. Porque mostrou que eu bati nele e eu perdi muita velocidade. Sendo que eu não bati nele, ele estava na minha lateral. Então nós vamos acompanhar agora todo o momento que aconteceu. Olha só para vocês verem. Reparem bastante na minha velocidade. Vocês vão reparar também no botão de freio e no de drift, que eu não apertei o botão de freio nem de drift. Vocês vão ver minha velocidade simplesmente reduzindo para cerca de 100 km por hora, 150 km. Reparem, em alguns momentos aqui da frente. Vamos reparar aqui. Vai ser um pouquinho mais na frente. Repararam? Repararam aí na redução brusca que houve aí? Repara que ele está em primeiro lugar, mas ele não está em primeiro lugar no replay. Beleza, o replay pode ser bugado, Iaco, pode. Mas na minha tela, quando eu estava jogando, ele estava na minha frente e ele estava bem à minha frente. Entendeu? Tipo, eles estavam 3 metros de distância, mais ou menos. Não tinha como eu bater nele, sabe? Não tinha como eu bater nele. Mas simplesmente o meu carro reduziu como se eu tivesse batido nele. E no replay mostra que ele estava atrás. Mas aqui, ó, na telinha no canto superior esquerdo, mostra que ele estava na frente. Não... Vamos voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais. Olha aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha aí, ó. Podem reparar, minha velocidade está estabilizada em cerca de 250 km por hora, né? Deixa eu ver, será que eu voltei certo? Eu não sei se está no tempo correto. Deixa eu ver aqui. Ó, vai ser agora. Neste exato momento, é quando ele passa de mim, no canto superior esquerdo, vocês vão ver. Ó, ó. É agora, hein? Repara, galera. Minha velocidade está estabilizada. Vocês podem ver que tem marcas de frenagem aqui, misteriosamente, na minha frente. Ó, repara agora. Neste exato momento, ele está na minha frente. Olha lá, ó. Mostrando no minimapa. No replay, ele está atrás. Tudo bem. O replay pode ser bugado. Mas no jogo, não. Olha lá. Misteriosamente, o meu carro freia. Do nada. Freou. Como se eu tivesse chapado na testa dele. Como se ele realmente tivesse freado, tá ligado? Não entendi. Eu não apertei nenhum botão de drift. Continuei seguindo. Né? Agora nós vamos continuar mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, dei o CWW aqui. Agora nós vamos fazer aquela... Aquela curvinha. Olha, ele está na minha... Ele está na minha traseira, né? Vocês vão ver agora um outro momento inusitado. Momento que eu faço... Momento que eu faço um drift, né? É... Com frenagem. Que me levaria perfeitamente para o atalho. Mas, misteriosamente, alguém bateu em mim. Olha para vocês verem, ó. Eu fui fazer um drift com frenagem. Misteriosamente, alguém bateu na minha lateral e eu fui jogado. Na partida também não tinha ninguém. Ninguém me bateu. Olha, drift com frenagem. Eu ia entrar ali perfeitamente no atalho. Mas olha o que aconteceu. Eu simplesmente perdi a velocidade e bati ali atrás. Então eu usei o reset, né? Usei o reset e tentei voltar para a partida. Porque depois dessa colisão, eu fiquei mais ou menos ferrado. Beleza. Esse aí foram os problemas do início da partida, que vocês podem ver. Entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês outro problema que também aconteceu, tá? Em uma partida. Porém, eu ainda consegui virar muito a partida. Vou mostrar para vocês essa outra partida aqui. Que, assim, o tempo todo a galera estava toda junta. Na minha tela, sem ser visão do replay, estava gente girando, rodando, batendo para todo lado. Mano, muita gente girando, rodando, batendo. E no replay estava todo mundo bonitinho, um do lado do outro e tal. Vamos ver agora como é que ficou essa partida aqui então para vocês verem. Olha que coisa mais sinistra. Eu vou deixar vocês verem aí. Eu cheguei aí e ir para o último lugar duas vezes nessa partida. Dá uma olhada aí. Vamos ver aí. Vocês podem ver que eu saí na frente, muito na frente. Aí começa. A partida aqui começa a galera batendo. Olha, muita gente batendo o mesmo tempo todo. Tinha gente girando na minha frente. Vocês podem ver que o cara passou na minha frente, mas me empurraram aqui. Mas não mostrou no replay. Porque realmente, dentro da partida, realmente não me empurraram. Eu não sei porquê, mas eu vi uma força que me empurrou. Então vamos lá. Vocês vão ver que foi o tempo todo muita confusão nessa partida. Vocês vão ficar assim, em choque. Aqui foi um erro que eu cometi. Foi erro meu mesmo. Olha aí. Neste exato momento aqui, ó. Em que se passa aqui atrás. Neste exato momento que se passa aqui atrás. Aconteceu alguma coisa. Quando eu fui fazer a curva. A galera me jogou, me isolou, mano. E não tinha ninguém do meu lado também não, ó. Mas no replay mostrou que tinha muita gente, olha. Beleza. Mano, a galera tava girando. Vocês não tem noção do que é a galera girar. Eu o tempo todo, galera, eu faço essas curvas fechadíssimas, tá ligado? Porque essas curvas fechadas, elas ganham muito tempo, tá ligado? Mas a partida foi realmente muito complicada. Porque o tempo todo a galera estava junta, colada um no outro. Olha ali, ó. Eu bati naquele cara ali na traseira dele também. E tipo, a velocidade foi pra zero. Olha agora, a galera toda junta de novo. Mano, vocês não tem noção de... Olha, olha isso. Mano, eu perdi até o controle do carro. Vocês não tem noção, galera. De como, entendeu? De como tava essa partida. Eu não cheguei a gravar dentro dela. Mas se eu tivesse gravado, vocês iam ficar em choque. E olha só pra vocês verem. Eu fui duas vezes a último lugar. E eu ainda vou conseguir recuperar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu recuperei. Porque, mano, tava muita gente lagada. Muita gente lagada. E acabou que como eu não tava lagado, eu consegui ainda dar a volta por cima. Porém, eu tinha pra mim dar a volta por cima. Eu não poderia ficar perto deles. Eu sabia que se eu ficasse perto deles, eu ia ser prejudicado. Então eu tinha que pegar a distância. O máximo de distância possível. Eu tinha que ficar longe. Então eu consegui pegar a distância deles. Juntei nitro. Pegou uma distânciazinha. Patinei aqui um pouco. Juntei mais nitro. E consegui vencer a partida. Mas eu vou falar pra vocês. Dentro da partida, parecia mais um ringue de Beyblade, mano. Parecia mais uma cuia, onde soltaram várias Beyblades e a galera girava ali, girava igual... Mano, sei lá, velho. Muito louco mesmo, galera. Então assim, tô dando meu feedback aqui pra vocês. Vocês podem ver que na primeira partida foi bem estranho isso aí, entendeu? Foi bem... Sei lá, mano. No mínimo, sinistro. Não tinha ninguém na minha frente e o meu carro misteriosamente freou. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque na partida também foi assim. O cara tava a três metros de distância de mim, mas foi como se eu tivesse batido nas costas dele. Meu ping tava baixo, entendeu? Tipo, se alguém tava com problema, o problema era dele. O ping, o problemático era dele. Então eu queria saber de vocês aí o que vocês acham, pessoal. Realmente, o jogador lagado que tá jogando com problemas na conexão dele de internet, ele afeta e influencia nos outros jogadores? Ou isso é... É uma correção, entendeu? De servidor pra servidor. Porque, na minha opinião, o jogador lagado influencia, influencia, mas essa culpa não é só dele. Isso influencia na instabilidade do servidor. Porque nos servidores da Ásia, eu jogo com ping de 450, tenho quase certeza que eu não prejudico ninguém, entendeu? Minhas partidas não aparecem ninguém teletransportando e ninguém girando pra mim também. Então, assim, pra mim, tá ótimo. E mesmo eu tendo com ping alto lá, então eu acredito que o problema seja no nosso servidor. Então eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acreditam, o que vocês acham aí. Realmente, essa teoria aqui que eu levantei é real? Ou vocês acham que não? Então fica aí nos comentários. Um beijo. Valeu, falou, fui! É nóis!